Corrente feliz, corrente feliz Me mataram pelo WhatsApp Trinta pessoas terei que enviar Se não tudo vai desampar Sem corrente pra você Reis Feliz Natal pra vocês Corrente feliz, corrente feliz Bom dia que eu alcancei De comenda no partilha Vão vai dar mais essa merda Se eu vou olhar, se tem rei, se desmantar, pra vocês, e a luz, e sem corrente pra vocês. Se eu vou olhar, se tem rei, se tem rei.